Olá amigos, aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do nosso café com Espiritismo. Hoje nós gostaríamos de refletir sobre uma fala bastante profunda de Emmanuel que está registrada no livro Pensamento e Vida, no capítulo 10, intitulado Entendimento e o benfeitor escreveu assim, Apequenar-se para ajudar, sem perder altura, é assegurar a melhoria de todos, acentuando a própria suplimação. Emmanuel condensou tanta coisa em uma frase que nós percebemos, por exemplo, que no livro Fonte Viva, capítulo 72, intitulado Incompreensão, ele vai praticamente comentar e desdobrar essa frase do Pensamento e Vida em todo um texto. O que o benfeitor destaca na mensagem do Fonte Viva é o exemplo magnânimo de Jesus a esse respeito. Em dado momento ele pergunta assim, que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se a semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? A vinda de Jesus é a perfeita exemplificação do que Emmanuel vem trabalhar no livro Pensamento e Vida e no livro Fonte Viva. Apequenar-se para ajudar significa, no ato de ajudar, não constranger o outro, não ofuscar o outro exibindo superioridade, significa auxiliar sem humilhar aquele que recebe a ajuda. Aliás, muitos de nós, não sabendo apequenarmos-nos, acabamos por ferir mesmo a dignidade daquele que recebe nossa ajuda. Por isso, Emmanuel dirá no Fonte Viva, descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. A luz ofuscante produz a cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo para que o teu socorro não se faça destrutivo. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores ou excessivamente forte perante os fracos. A esse respeito, por exemplo, poderíamos até mesmo interpretar um versículo do Evangelho de João, que diz que no contexto ali da morte de Lázaro, Jesus chorou. Difícil dizer o que teria levado Jesus a chorar. Todavia, não deixa de ser notável que nós interpretamos o choro como sendo algo de vulnerabilidade ou de fraqueza até e de repente ali temos o governador do mundo chorando? Será que com isso Jesus não estaria nos ensinando a não ser demasiado superior diante dos inferiores ou excessivamente forte perante os fracos? Mas ainda aqui, cabe lembrar que a frase de Emmanuel não se encerra no apequenar-se para ajudar. Há que se considerar que ele também afirmou apequenar-se para ajudar sem perder altura. Aí temos um precioso desafio e mais uma vez Jesus é o grande modelo. Jesus encarnou, tomou um corpo como o nosso, viveu segundo os homens de sua época, mas em momento algum deixou de ser o Cristo de Deus. Embora estivesse ali na condição de encarnado comum, jamais perdeu seus princípios ou abriu mão de sua relação com Deus ou ainda deixou de ensinar aquilo a que se propôs. Jesus adaptou-se na forma, tanto quanto possível, mas jamais perdeu a essência. As parábolas foram com elementos da época. As curas, tão simples quanto possíveis, todavia jamais se coordenou com a injustiça. Isso significa que, a pretexto de ajudar um criminoso, eu não devo cometer um crime com ele. Apequenar-se, nesse caso, pode significar tão somente não condená-lo nem menosprezá-lo, e sim aproximar-se verdadeiramente, acolhendo como um médico que ampara o doente, sendo severo apenas com a doença. Porém, cumpre-nos assim agir sem perder altura, ou seja, é acolher ele como o irmão que é, mas sem abrir mão dos princípios que Jesus nos deixou. Agir assim, diz Emmanuel, é assegurar a melhoria de todos e acentuar a própria sublimação, porque não haverá humilhação nem perturbação dos outros, bem como não exaltará virtudes que não possuímos, ou posições que ainda não alcançamos. Esse é um dos grandes aprendizados que nos cumpre exercitar, descer para ajudar, sem perder a essência do bem. Adaptar métodos e formas, mas jamais abrir mão do amor e da caridade bem compreendidos e bem sentidos, a fim de que verdadeiramente possamos ajudar e reerguer, sublimar e elevar. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio do Café com Espiritismo.